O Miguel está indo aonde Miguel? No hospital, meu videomaker, vai filmar, né Miguel? Vai filmar meu videomaker. Lá vamos nós. Sinal verdinho. Seis e vinte e seis da manhã, doze do nove, dois mil e vinte e quatro. Tchau, tchau. O hospital Santa Isabel. Nossa filha para fazer exame. Ai, Miguel. Hoje não tem nada para filmar, não? Não. O que levou, Miguel? A van de Mercês. Uhul. Vamos lá. Outro ônibus. Tá. O Miguel está filmando também, gente. Toma, ele está gravando, ó. Levanta o tablet aí, tá? Levanta ele. Isso, põe ele aí. Isso mesmo, videomaker. O Miguel videomaker. Segura, Pio. Segura, Pio. Nossa, a vó é pé quente, hein? Acelera, meu Deus, tô atrasada Bora aí, minha feliz, Miguel Como é que é, Miguel? Põe pra cima, Miguel, você filmou lá embaixo Aí, isso aí Olha ali que tá filmando, olha Olha no seu tablet, olha Aí, ó Deixa eu dar pause, me dá aí Deixa eu dar pause Aí depois a gente volta de novo, tá? Olha o ônibus atrás, olha no retrovisor aí, ó